Luís José da Costa, como foi batizado, nasceu em 15 de agosto de 1961 e foi criado com os outros sete irmãos na cidade do interior. A cidade é conhecida como a capital brasileira do Tomate. O cantor é descrito por pessoas próximas como um homem de hábitos simples, extrovertido com os íntimos e muito reservado com quem ainda não o conhecia. Na época de menino, ele e Iníval Terno da Costa, que viria a ser sua dupla com o nome artístico do Leonardo, já ouviam os ídolos Chitãozinho e Chororó e recebiam incentivo do pai, o lavador avulino Virgoim da Costa, que estava sempre acompanhado de um violão. A escola estadual Joaquim Soares da Silva, onde Leandro estudou, em Guinápolis, guarda até hoje a ficha com detalhes da vida de estudante dele. No colégio, o sertanejo se destacava nas aulas de História, mas não tanto em Matemática. Alguns lembram que quando não estava com um violão, Leandro tinha gostos simples, como pescar e jogar baralho. Ele torcia para o São Paulo, mas gostava mesmo era de Copa do Mundo. No entanto, mesmo para quem o conhecia, as principais memórias são relacionadas à música. Eu trabalhei com eles, Leandro e Leonardo, fomos criados todos juntos. Eu me lembro que eles começavam a cantar. Cantavam o dia inteiro músicas do milionário e José Rico, do José de Camargo. Depois foram tocar em Bailes, lembra o horticultor Valdecido Jesus, de 54 anos. Memórias de Leandro e família na casa de Dona Carmen, mãe de cantores, em Goiânia, foto, Vanessa Martins barra G1, além do sonho de ser cantor, Leandro queria também entrar para a política. Ele falava muito que queria cantar até aos 50 anos e que, depois, pararia e se candidataria a senador pelo estado de Goiás, como recorda o também horticultor Jair de Sousa Leite. Para se dedicar à carreira, os irmãos se mudaram para Goiânia, conseguiram trabalhos para se sustentar na capital enquanto passavam todo o tempo livre nos ensaios. Com a ajuda de um tio e do patrão do Leonardo, a dupla passou a investir na carreira com apresentações pequenas e que não rendia muito dinheiro. Na época, eles escolheram o nome da dupla ao saberem dos gêmeos de um colega de trabalho que haviam sido batizados como Leandro e Leonardo. Mesmo com dificuldades financeiras, a dupla lançou o primeiro disco em 1984 e vendia os exemplares nos bares onde se apresentava. Os irmãos começaram a ficar conhecidos dois anos depois, com a gravação da música Contradições, mas o estouro ocorreu em 1989 no lançamento da canção Entre Tapas e Beijos. Leandro, Esquerda, e Leonardo em capa de disco de 1990, Foto, Divulgação. No ano seguinte, Leandro e Leonardo gravaram a música que mais prestou a carreira da dupla, Pense a Mim. A música foi escrita pelos pintores Mário Soares, Douglas Mair e José Ribeiro. A canção começou a ser criada com uma batida de rugai, depois migrou para o estilo Contradição antes de ser gravada como sertanejo. Depois do sucesso, a dupla ganhou a projeção nacional, mas manteve a personalidade que os familiares e amigos conheciam desde a infância. A assessora da dupla desde o início da carreira, Ed Curi lembra que Leandro era muito brincalhão com quem tinha intimidade. No entanto, para os palcos e para se relacionar com os fãs, era muito tímido. Nos 15 anos que fez dupla com o irmão, ele conta que Leandro sempre precisou de um incentivo para encarar as multidões. Eu lembro que, para entrar no palco, o Leonardo tinha que empurrar o Leandro. Toda vez me era assim, para não ter que ficar esperando, recorda-se Ed. Apesar da timidez, depois que subia no palco, Leandro encantava. Os artistas afirmam que o cantor era dono de uma das mais belas segundas vozes da música brasileira. Outros segundeiros contam que se inspiram até hoje no jeito dele de cantar. O sertanejo chamava a atenção nas apresentações e até cantava algumas canções sozinho. Leandro fazia a segunda voz na dupla com o irmão, mas cantava músicas solo e era destaque entre as segundas vozes do Brasil, foto, reprodução, TV Anhangueira, no auge da carreira. Em 1998, Leandro foi passar uns dias com amigos em sua fazenda no Tocantins e se queixou de dores no peito. Depois de uma semana, durante uma visita à cidade natal, o cantor voltou a se sentir mal durante um jogo de truco. Preocupado com a saúde, ele foi atrás de saber o que era aí. Em 21 de abril daquele ano, Leandro recebeu o diagnóstico de tumor de asquim. Segundo a família, na época, ele era o sexto caso de doença, em adultos, no mundo. O cantor, então, foi para São Paulo, onde passou pelo tratamento. Durante um dos Jogos de Brasil na Copa de 1998, que Leandro o acompanhava do apartamento na capital paulista, ele pediu à assessora e decoriu uma bandeira. Durante um programa de um mingão de Faustão, ele conta que o levou um mante verde e amarelo que tinha em casa porque não teria como comprar uma bandeira na rua e entregar a ele sem esterilizar. Momentos depois, ele apareceu na sacada, já careca e em volta no tecido. Leandro aparece na sacada de apartamento em São Paulo, foto, reprodução, TV Globo. No dia 23 de junho de 1998, quando os brasileiros se preparavam para assistir à seleção brasileira enfrentar a Noruega, pela Copa do Mundo, na França, foi divulgada a notícia da morte do cantor. O Brasil parou para acompanhar o despedida do ídolo, que, após uma semana internado, não resistiu ao temor. Filho de Leandro, o empresário Tiago Costa, que na época tinha 13 anos, conta que o pai tinha esperança que ia se recuperar. Ele teve coragem e mostrou que não o pode esmercer. Mesmo com a gravidade da doença, ele tinha fé que seria curado, diz Tiago. O filho do cantor conta que tinha esperança, até dois dias antes do pai falecer, pois um empresário do pai relatou que a Leandro tinha apenas 2% de chance de sobreviver. O dia 23 de junho ficou marcado para Tiago. Minha tia Mariana deu a notícia, no elevador, olha, o papai descansou. Foi uma perda muito grande para todos que gostavam dele, era muito novo. Hoje, estou quase na idade dele e vejo que, realmente, tinha uma vida toda pela frente, afirma. Leandro teve 4 filhos, que se orgulham da história de humildade do pai. Tiago Costa acredita que a religiosidade da família foi fundamental para lidar com a perda de Leandro. Nossa família é muito unida, católica. Além disso, o Brasil inteiro fazendo orações, mandando energia positiva, Minha avó foi a que mais deu força, aquela velhinha é formidável, é incrível a força dela, ela é nosso esteio, ressalta Tiago. Leandro, Leonardo e família, em Goiás, foto, reprodução, TV Anhangueira, mãe de Leandro, Leonardo e mais 6 filhos. Dona Carmen Divina da Silva se manteve forte nos últimos 20 anos, mas conta que sempre que chega o mês de junho, tudo muda. Ela relata que, nesta época do ano, lembra muito do sofrimento que toda a família passou durante a descoberta da doença, o tratamento e a morte de Leandro. Até hoje é difícil nesse período. Parece que o tempo já vai mudando, já vai fechando. Não tem nem como falar, afirmou Dona Carmen. Fora dessa temporada, no entanto, não tem tristeza, a gente só lembra dos momentos bons dele. Ele trouxe alegria para muita gente, para a família principalmente. Uma das formas que encontrou de se manter perto do filho foi implantando a Casa de Apoio São Luís, uma instituição filantrópica que oferece hospedagem, transporte, alimentação e serviço de emergência a pacientes com câncer, em Aparecida de Goiânia. Era, segundo ela, grande sonho de Leandro, mas que, infelizmente, ele não teve tempo de ver o local funcionando. E aí E aí Tchau, tchau.